E aí, você lembra que eu e a Júlia precisávamos de uma fantasia? E que tinha um pacote que a gente não sabia nem o que tinha dentro? Pois é, olha a merda aí. Sueli, eu sei que eu tô insistindo, mas eu preciso sair mais cedo hoje. Ah, claro, claro. O pimento até já foi. Leva a Júlia também. Eu fico aqui. Sério? Ah, mas a Júlia fica. Deu certo até demais, hein? Como assim? Ah, Sueli. Por quem? Tá aprontando. Fica de olho, Lu, que ela tá aprontando uma que vai matar a gente de raiva. Alô? Júlia, sou eu? Tudo certo. Já tô com a roupa, já falei com o muchacho. O quê? Ah, sei lá por que eu tô falando assim, Júlia. Pô, tu também reclama de tudo? Ah, tá, tá. Que saco. Tchau. Tchau. Ah, você que é a Rebeca? Ai. Nossa, eu tava esperando uma pessoa completamente diferente. Engraçado, né? Tchau. E qual é a do disfarce? Ficou bom, né? Eu não tava querendo que me reconhecesse, hein? Sem ofensas. Eu sei que esse trabalho é como qualquer outro. Então é no cash? É, mas é só quando acabar. Ali, 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 ó. Minha amiga. Ali. Tá vindo como combinada. Olha lá. Aquele ator da televisão lá. Aquele lá. Ai, meu Deus. Anderson é aqui, não. Pelo amor de Deus, que isso. Mãe. Ai. O que é isso? Vou pegar ele aqui. Eu tô maluca de vez, cara. Virou. Você tem que entender? Você tava numa missão. Você tem que parar e dar uma de chat naquela hora? Como assim? Naquela hora. Você acha que é toda hora que eu vejo o Anderson guiar na minha frente, assim, de bobeira? E como é que eu ia saber que você me colocou de vapor? Vapor. Vapor vem de varia de uma boca. Eu tava fazendo atacado, mas no dia você é traficante. Ah, obrigada por me avisar. Podia ter me avisado. Ah, sim. Eu ia te ligar. Bom, Rosina, faz o favor aí. Traga um quilo de maconha pro cara. Pelo menos eu ia estar ciente, né? Quem tem que estar ciente sou eu. Porra, além de ter dado a maconha de graça pro muchacho, eu perdi as 800 pratas que eu ia ganhar, cara. Eu tô muito preocupada com as 800 pratas que você deixou de ganhar. Eita, tu não ia vir com o vestido? Não, eu mudei lá no escritório. Esse é outro. Eu também, cara. Você sabe o que aconteceu? Por quê? Quando eu tava saindo do escritório, a luz acabou. Calma, Sueli. Ai. Deve ter sido o disjuntor que desarmou. Mas tem luz de emergência, né? Eu que não vou ficar aqui. Ah, graças a Deus. Eu também não. Olha, se você quiser, eu posso desligar tudo. É? Então, obrigada. Tchau. Tchau. Aí, a Sueli me olhou e eu entrei no personagem. Caraca, cara. A mulher desmaiou. Sueli, você voltou? Por que que você voltou, Sueli? Eu só vim pegar meu celular. Que louca. Pra ver que é você vestida assim. Também, né? Essa roupa de teatro, já que é pobre, hein? Não, eu só peguei o sobretudo. O vestido é meu. Ah. E você com essa peruca aí, de Saara? Horrorosa. É meu momento louro. Disfarce. Tá horrorosa. Ah, tá. Não se esquece de se inscrever no canal e aproveita, manda as suas histórias bizarras que você passa no seu lado. says alanda aagens important車. Talaga. Ó, tá. Tchau, tá. Tchau, tá. Tchau, tchau. Obrigado.